Olha, para aprofundar um pouco esse assunto, que apesar de ser bastante discutido, ainda é frequente nas escolas, a gente convidou a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, a Maria Alice Moreira Bamp, que já está aqui com a gente para bater um papinho com a gente. Tudo bem? Tudo bem. É revoltante e repugnante uma situação como essa, né? Muito. Muito, né? A criança não consegue ir para a escola, tem medo. Porque daí tem um pouquinho maior. A criança chamava de neguinho, aí ela aceitava e ficava no canto. Aí depois começou a piorar a situação e já partiram para a agressão física. Exatamente. O que chama a atenção, para mim, no caso, é a pouca idade da criança. Porque isso é mais comum no final do ensino médio, no ensino fundamental, ali sétima, oitava série, e também no ensino médio. Esse é mais comum. Mas ainda nessa fase inicial do ensino fundamental, é um pouco mais raro. E me surpreende que já tenha acontecido essa forma tão violenta. Na verdade, foi um ato de violência que aconteceu com a criança, porque o próprio bullying é um ato de violência. Então, quando uma criança passa por essa situação, ela está sendo subjugada pelo outro. Se está sendo subjugada pelo outro, é porque alguém está se sentindo com muito poder sobre ela. O que se pode fazer, presidente, numa situação como essa, crescente, apesar dos veículos de comunicação divulgarem, a gente falar quase todos os dias, para acabar com o preconceito racial, para acabar com o bullying nas escolas, instituições... Bullying em geral. Não só acontece nas escolas, não. É na vida das pessoas também. É. Em termos assim, nós brincamos muito, não é? Nós brincamos. Agora, nesse período da Copa, vamos ver o tanto de bullying, por exemplo, que Neymar recebeu, por causa do cabelo. Isso é bullying também. Só que como ele está lá em cima, em cima do poder dele, ele não está nem aí, para quem está rindo do cabelo dele. Mas é também atitudes pequenas, demonstrações, que nós também fazemos bullying quase que inocentemente. Mas não no sentido, com toda essa violência, como aconteceu com essa criança. E ele precisa, esse bullying, precisa ser combatido continuadamente pelas escolas e pela sociedade como um todo. continuadamente. Não é fazer um movimento, quando aconteceu, aí depois esquece, põe lá na gaveta e ninguém mais fala. Não. É um trabalho contínuo que deve ser feito na escola, para exatamente evitar situações graves como essa, que aconteceu com essa criança, e também graves no sentido que vai atingindo outras crianças, de forma contínua, na sala de aula, no dia a dia, a criança acaba não querendo mais ir para a aula, ou se vai, vai para a aula de forma triste, ou descontente, afeta o rendimento escolar, afeta o interesse por esse espaço escolar, e acaba ocasionando uma série de problemas, até mesmo social para nós, quando uma criança se nega depois a ir para a escola. Esse ano eu estava dentro de um ônibus, e na saída de uma escola, quase que eu desci do ônibus para ir lá falar com a diretora e dizer para ela, está acontecendo bullying na saída da escola. Era um grupo visível, uns cinco, seis meninos e um menorzinho, e aí eles vão em cima desse. Eles batiam na cabeça, davam chutes, batiam na pasta, a pasta caía, e o menino ficava ali no grupo, acuado, sem saber o que fazer, e ali colocava, dali a pouco o outro vinha, aí por uma razão o menino virou e subiu, saiu do grupo, que certa casa dele é para o outro lado, pegaram o outro, pegaram o outro. Então, aí eu comecei a observar... Como diz o dito popular, pegaram mais um para Cristo, né? Pegaram mais um. Aí eu comecei a observar quem era o líder. Era o maior de todos. Era o maior ali do grupo, o mais alto, tinha com certeza mais idade, eles já estavam na faixa de oito, nove, dez anos, e aquele ali com certeza tinha 14 anos. Mas eu ainda vou lá na escola dizer. Mas é bom, esse trabalho que a senhora está se referindo, esse trabalho contínuo, tem que ser feito com os docentes também, né? Na escola. Em geral. É, com os pais, com os pais da criança agressora, porque é uma agressão, é uma violência. Ela se dá de forma verbal, ela se dá de forma física, atinge a parte psicológica da criança de forma bem grave, bem acentuada, e ela precisa ser atendida na escola como um todo. A criança que foi agredida pelo bullying e a criança que agride. Quem faz o bullying? E quem faz também. E quem pratica, né? Sempre, né? Principalmente esse. Principalmente esse. Tem que ser chamado à escola, junto com os pais, com os professores, porque o que faz manter o bullying? A impunidade, como tudo. Como se nada tivesse acontecido. Como tudo. Qualquer situação, as situações de violência no Brasil como um todo. O que perpetua? A certeza da impuridade. Não vai acontecer nada. É divertido, eles continuam. Na verdade, tem criança que se retrai por uma situação como essa, né? Vai pra casa, não conta. É importante também ter um diálogo com os pais, com os seus filhos. Como é que tá a escola? Tá tudo bem? O que tá acontecendo lá? Tá acontecendo alguma coisa? Na verdade, essa conversa entre pais e filhos é importante, é fundamental, até pra descobrir se a criança é ou não vítima de bullying. Com certeza. Começa a acontecer várias coisas. A criança volta a urinar. Esse ali tá urinando vermelho. Essa criança agora que foi espancada ali. Olha só, a situação chegou. Sim, afetou alguma coisa, né? O corpo dessa criança, com certeza. Mas, em termos emocionais, essa criança volta a urinar na cama. Entende? Volta a ter atitudes regressivas, como uma tentativa de voltar pra um lugar protegido, né? Que é o útero materno, que ninguém mais volta, né? Ah, é. Mas, a necessidade de retrair, né? Não querer ir pra escola, chorar muito, chorar por qualquer coisa, né? Um pouco mais irritada. Essa criança possivelmente está sofrendo bullying. Eu sofri bullying. Também? Sofri. Eu sofri bullying. Eu não sabia que eu era branca. Demais. Olha só, no seu convívio ali com as pessoas. É, eu não sabia que eu era branca. Demais. Eu era branca. E, mesmo assim, teve... Eu sofria. Eu era chamada de brancura rinço. Rinha, nossa. E eu não entendia por quê. Porque eu era muito branca. Muito clarinha. Não ia pro sol. Até hoje eu não gosto de sol. Todo mundo bronzeava na praia. Eu não vou, não gosto. Fica queimado. É uma questão, né? Mas, eu também não percebia que tinha a criança negra. Eu também não notava. Eram crianças, eram coleguinhas. Eu não me percebia como branca. E não percebia a minha coleguinha como negra. Então, é importante... E eu era amiguinha dela. Brincava com ela. Eu ficava na sala, no recreio. Numa boa. Tem que denunciar, então, né, presidente? Isso precisa ser denunciado. Precisa ser falado. A escola tem que criar recursos. Temos várias sugestões. Uma delas é criar na escola a caixa, não é? De informação. A caixa de comunicação. Criar um... Onde a criança que estiver sofrendo bullying, escreve ali e coloca. É verdade. É verdade. Para que ela possa ser atendida de forma mais rápida para não chegar a casos como aquele. Tomara que não aconteça. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada também. Obrigada. Também sofri bullying. Era chamado de seco, de magrela. Hoje eu peso mais de 90 e ninguém fala mais nada. Coisas que acontecem na vida. Obrigada. Obrigada.